É, só tô testando, viu? Aqui na fazenda Satsuki, só pra... testar se vale a pena... pegar esse app. Caraca! Não sei o que ela vai... Dia 23, né? Coloca nesse bloco aqui, eu não sei onde ela tá pondo. Puxa na mão. Ah, sementes! Tá, aqui é semente... E aqui embaixo? Nada! Por aí! Ai, ai, o que que é isso? Fruta antiga. Ah, tá colocando aqui. Tudo bem. Ué! Ué! Vou escolher do gato dela. Aqui... Ah, tá, já sei, já sei. É a fazenda a quatro cantos. Um lago de luz. Um lago de luz. Só evolui o machado. Um lago de luz. O único não tem as musquinhas, né? Pelo menos eu não tô ouvindo. Isso que é o quê? Ah! Deixe-o deixar elas alimentadas... Não? Bem, não tem muito o que fazer, né? Bem, eu deixo aqui também. Espera aí. Não, deixa eu esperar ele fazer. Só estou olhando. Só olhando. É estranho jogar o jogo de outra pessoa, caramba. Só quero ver como está. Caramba, ela ainda tem essa espada de metal nível 2. O que é isso? Eu não quero ver aqui, não. Eita. Caraca. Deixa eu morrer. Vou sair daqui. Caraca. Eu que não volto aqui não. Não, com essa espada é nível 2. É nível 2? É nível 2. Dá aqui ó. Mina normal. Oh Abigail. Como é isso? Deixa eu ver. Caramba. Pensei que tinha que estar lançado com alguém, mas não. Só um terminado. Provavelmente foi o da ponte, né? É. Não vou pegar nada. Só passear. Agora tem bastante dinheiro já. Topazio. Topazio. Acho que ela não tem. A percentual de dinheiro é muito mais importante. Vamos ver se tem algo no craio de importante. Não, não. Pelo visto não. Acho que vou pegar esse jogo de novo Pena que está no inverno Mas não é pena né, tipo Tá, deixa eu arrumar aqui Eu peguei e vou arrumar né Aqui Não, isso eu não peguei Eu vou ouvir Bem, eu vou testar já no inverno, não tenho muita coisa para fazer E Não, eu também não tinha pegado peixe Caramba A melhor coisa que eu peguei foi aquilo lá Era o que era o ilustre Vai que esse bolo é para outra coisa Já não estou me arrumando Caramba Caramba Espera aí, vou ver se tem ou não Música É mas sim Vou pegar Vai ser um gono no bluetooth Vou pegar Vamos fazer o que? Tá aqui É, não tem música Não é pra tá tocando Eu vou tentar uma coisa Não Pelo menos ela ganha um pão Ué, travou É isso né Chega por hoje Vou pegar logo esse Jogo de volta Um 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 Acho que não era aqui não Eu vi que ela tem uma geladeira ali Um Guardou o pão Um 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 oi, oi, oi oi, oi chega